Bom, boa noite a todos, eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui, porque a atividade com as ligas é o nosso xodó, pensar que a gente está contribuindo de alguma forma para os futuros pediatras, aquela sementinha de plantar, de pensar nos futuros pediatras, futuros pesquisadores, porque a pediatria é uma especialidade muito ampla, você pode ir por várias áreas, desde o lado da emergência, do paciente mais grave, paciente agudo, ou aquele paciente que você faz um acompanhamento mais crônico, você tem um perfil mais ambulatório, mais hospital público, mais clínica privada, e também tem os pediatras que gostam que se debruçam sobre as questões da pesquisa, pesquisa em pediatria, trazer dados científicos para corroborar com o conhecimento geral, com o conhecimento da pediatria, e assim ajudar todos os colegas. Então, as ligas são sempre recebidas com muito carinho aqui pela Comunidade Só Perde. E hoje eu estou com duas amigas queridas, duas colegas que eu respeito muito, que são muito queridas também pelos alunos internos, residentes, então assim, são figuras, assim, realmente muito especiais, que foi escolhida a dedos pela Betinha, minha colega também, de, fomos professoras também, né, na Estácio. Então, estou muito feliz aqui de ver todos na UERJ, Estácio juntas, e trazendo a Unigran Rio aqui para mostrar o seu valor também, e mostrar aqui um trabalho lindo, com muita dedicação, que Marcelo e Catarina trouxeram para a gente. Bom, então eu vou passar para a Bet, e eu desejo uma boa apresentação para vocês, e muito obrigada aí, nossas convidadas. Obrigada, Cátia, boa noite a todos, é um prazer muito grande, aliás, um prazer mesmo enorme, estar podendo fazer esse trabalho com vocês, porque eu acho que é de extremo valor, como a Cátia falou, assim, um incentivo, estímulo à pesquisa, é assim, um desejo muito forte da gente, e então a nossa proposta é que todo mês a gente apresente um trabalho, de uma liga, e a gente convide especialistas para discutir, né, hoje nós temos a professora Marta, a nossa querida professora Marta, que é orientadora do trabalho das meninas, da Catarina e da Marcele, e há um grande honra também receber a professora Raquel, para nos enriquecer com seus conhecimentos, e nós vamos, esperamos assim, enchê-la de perguntas, já temos algumas aqui, já planejadas, né, e que a gente ainda tenha muitas outras. Então, professora, Raquel é presidente do DC de Terapia Intensiva da Sopege, é vice-presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do Rio de Janeiro, e é chefe da UTI pediátrica do Hospital Pedro Ernesto. E a professora Marta, todos conhecemos, é professora da Unigran Rio, né, uma pediatra muito, que a gente já trabalhou junto há muito tempo, e, mais uma vez, agradecer, antes de passar a palavra para as meninas, agradecer à professora Cátia por todo apoio, todo incentivo que ela dá ao nosso GT de Ligas, e, assim, eu levo as coisas para ela, assim, Cátia, o que você acha disso? Ela, ô, vamos embora, vamos em frente, vamos fazer, vamos acontecer. Enfim, é muito bom a gente trabalhar com esse, com essa proposta, né, com alguém que realmente valoriza aquilo que a gente propõe, né, então, é muito bom trabalhar com você, viu? Então, vou passar agora para Catarina, para Marcelo, não sei quem vai começar. Catarina. Catarina. Sou eu. Então, gente, só para apresentar inicialmente, eu e a Marcela somos da Liga de Pediatria da Unigran Rio, da LIAAP, eu sou a atual vice-presidente, a Marcela é a diretora administrativa da Liga, e nós nos reuníamos sempre quando tem um congresso, a LIAAP sempre foi uma Liga muito ativa, então, a gente sempre tenta enviar vários trabalhos anualmente para os congressos, a gente enviou esse agora da Soperge, está preparando também para enviar um relato de caso para a de terapia intensiva que vai ter, então, é uma Liga que tenta se manter ativa o máximo possível, e junto com a Beth, né, vim para essas apresentações, ano passado também teve apresentação de caso clínico, e a gente quer manter esse contato, porque é muito enriquecedor, não só para a gente, a gente acaba também passando esse feedback para os ligantes, eles ficam animados, a gente incentiva eles a apresentarem dentro da Liga para eles conseguirem se sentir seguros para depois fazer essas apresentações com outras Ligas de Pediatria e com outras Médicas Incríveis, e é isso, aí eu vou agora aqui compartilhar a tela para apresentar o nosso trabalho, está aparecendo aí? Então, tá bom, vou ler o título. O nosso trabalho que nós enviamos para a Soperge foi uma análise do número de internações, gastos e óbitos por septemia no Sistema Único de Saúde, SUS, distribuídos na faixa etária de menores de um ano a nove anos nos últimos cinco anos no município de Duque de Caxias. E aí, aqui está o nome das pessoas que fizeram esse trabalho, que foram autores e coautores, eu, a Marcele, também teve o Maurício, teve também a Raíssa e a Juliana. E é isso, aí eu vou começar lendo a introdução do nosso trabalho. A septicemia é uma síndrome clínica caracterizada por disfunção orgânica potencialmente fatal desencadeada por uma desregulação da resposta à infecção. É uma das principais causas de mortalidade infantil devido à sua gravidade e é responsável por uma parcela substancial de gastos em UTI. Aí, aqui, o nosso objetivo com esse trabalho foi avaliar, nos últimos cinco anos, os dados epidemiológicos sobre as internações e os óbitos e o valor médio, né, por cada internação de septicemia pelo SUS. E aí, a gente analisou de um a nove anos aqui em Caxias, porque é o município que a gente estuda, né? E a nossa metodologia, nós colhemos os dados pela plataforma DataSUS, filtramos, né, referentes ao número de casos, a faixa etária, os óbitos e o valor médio por internação. Aí, agora, os resultados que a gente conseguiu obter pelo DataSUS. Foram registrados um total de 750 casos de internação e 93 óbitos por seticemia no município de Duque de Caxias no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, na faixa etária de menores de um a nove anos de idade. Em 2016, tivemos 47 internações e 5 óbitos. Em 2017, foram 46 internações e 4 óbitos. Em 2018, foram 125 internações e 13 óbitos. Em 2019, foram 341 internações e 30 óbitos. E no último ano de análise, em 2020, foram 191 internações e 41 óbitos. Em relação ao gasto médio por internação, nos cinco anos, foi de R$ 1.927,54. Todavia, nós atentamos ao fato que, em 2020, esse valor atingiu R$ 3.464,96, o que é aproximadamente 80% a mais do valor médio dos últimos cinco anos. E aí, a gente colocou um gráfico, né? Que tinha essa opção para colocar na apresentação da Sopérdia. A gente colocou o gráfico aqui, que mostra esse aumento, não só de internação, mas de óbitos também. E essa disparidade que teve em relação ao ano de 2020 com os outros anos todos que foram analisados. A gente estava até discutindo aqui, né? Antes de começar a apresentação, que a gente ficou impressionada com o aumento, assim, substancial, né? E o que mais chamou a atenção é que, apesar desse aumento em 2020, não é aumento de óbitos, né? O gasto na internação não foi proporcional. A gente fica meio assim, né? Com uma interrogação na cabeça. Então, a conclusão geral do nosso trabalho é que a gente precisa entender a importância de fazer um tratamento precoce, né? Não esperar essas crianças chegarem ao quadro de sepsi para poder buscar ajuda. E aí, vai diminuir o gasto, o tempo de ocupação de leito, né? E tudo isso. Acabou de ler? Sim, sim, sim. Então, tá bom. Deixa eu parar de compartilhar. Aí, não, não vou mais compartilhar, não. Vou mostrar aqui. Aí, o que acontece? Como a Beth já perguntou, eu não sei se ela vai nesse momento para perguntar, mas foi já comentando da nossa motivação desse trabalho. Foi que eu estava comentando, não só com a Marcela e o nosso grupo, mas antes com outras pessoas, eu sinto que a gente não escuta muito de sepsi em criança. Pelo menos na faculdade, eu até agora fui em poucas emergências pediátricas, mas na faculdade mesmo, eu lembro de só ter umas duas aulas sobre isso. E a gente tem sobre sepsi em adulto, basicamente umas, sei lá, seis, sete, oito vezes, nove, dez. É bem mais aprofundado, né? É muito mais aprofundado. E aí, eu sempre ficava com essa pulga atrás da orelha. Quando a gente resolveu escolher um tema para fazer, para enviar para a sua pérdida, a gente inicialmente tinha escolhido septicemia e a gente ainda não tinha visto essa questão do valor que aconteceu. E uma coisa que a gente estava pensando, que é uma suposição nossa, né? Porque a gente não pode afirmar com certeza. Mas a gente supõe que esse aumento de óbitos que teve em 2020 foi por conta do medo, talvez, dos pais levarem as crianças no hospital por conta da Covid. Então, às vezes, uma infecção respiratória, que geralmente é o que agrava, que inicialmente era uma coisa branda, foi agravando com o tempo pela demora dos pais de emergência por conta do medo da Covid. E pode ter agravado um caso e a criança já chegou em estado séptico e acabou, assim, falecendo. A gente tem essa suposição por conta de 2020, mas, mesmo assim, de qualquer forma, as internações já vêm aumentando há muito tempo. Em 2019, a internação por sepsis foi, se eu não me engano, aqui, 341. Geralmente, era 125. Até 2020 foi 121. Foi um pouco mais baixo que 2019. Mas os óbitos, eles aumentaram muito. Então, a gente ficou pensando se talvez tenha que investir mais na atenção primária para evitar com que essas doenças respiratórias que tem de superior e inferior, se elas têm que serem vistas de uma maneira ou se talvez não está sendo feito o tratamento completo e a infecção ela mantém. Ou se a gente precisa investigar mais a sepsemia. Uma coisa que a gente queria fazer, só que não tinha como, além do problema de ser só 350 palavras que a gente podia enviar, que já foi uma luta da gente conseguir diminuir, a gente queria muito poder ter acesso a uma coisa que não dá no DataSus, né? Para ver qual era a doença de base que gerou essa disfunção orgânica da sepse, né? E a gente tem a suposição também que provavelmente foi infecção de via aérea, né? Porque a pneumonia é uma coisa que agrava muito e a gente acha que pode ter sido pneumonia. Só que a gente queria saber quais foram esses 41 óbitos e o que que levou, se foi uma doença que está sendo repetida, por exemplo, se a maioria foi uma questão de pneumonia ou se foi alguma outra doença, alguma outra infecção de outro órgão. E a gente queria ter aprofundado mais isso, mas uma coisa que ficou muito... que a gente teve que dar muita atenção foi essa questão do gasto. Então, a gente não sabe se talvez as crianças chegaram mais graves em 2020 e precisou fazer mais intervenções, talvez usar mais ventilação, gastar mais com medicação, mais com anestesia, e por isso que teve esse gasto gigantesco em relação aos outros anos. Então, a gente ficou com essa incógnita, a gente achou que o trabalho ficou muito interessante, que estimula várias dúvidas nossas e eu acho também da banca que leu e que aprovou o trabalho. Eles devem ter ficado interessados sobre esses valores. E aí foi isso que motivou a gente a enviar o trabalho e motivou a gente a procurar essa questão de valor. E é sobre a faixa etária. A gente... Somos uma liga de pediatria e a gente sempre tem mais interesse em crianças. Então, a gente escolheu. A gente tinha até a opção de botar de 1 a... Menores de 1 a 14, só que a gente quis deixar a faixa etária reduzida, porque em adolescente os sintomas já podem ser diferentes, já pode ter outras complicações. Porque o que acontece muito é que em muitas doenças, na própria COVID, as crianças reagem de uma forma diferente de adultos. Elas chegam a ter dor abdominal, elas podem ter urticária, elas podem ter os sintomas mais brandos, mas a complicação grave pode acontecer da mesma forma. A pessoa pode estar bem, está falando, está sem falta de ar, mas o pulmão dela já pode estar 50% comprometido. Então, eu acho que falta a gente entender melhor essa diferença na sepsi em criança e em adulto, né? Os motivos dela acontecer, quais são as doenças que são mais comuns, que mais geram esses óbitos nas crianças. Isso tudo a gente só analisou o município de Caxias. A gente não fez, assim, né? Um trabalho nível Brasil. A gente fez um trabalho do município. E ainda assim, a gente já ficou bastante surpreso, assim, com os resultados. A gente não sabia que ia ter essa quantidade de óbitos. A gente também não tinha ideia do valor que ia ser essa internação. E juntou todos esses nossos interesses e a gente fez o trabalho. A gente ficou muito feliz com o resultado. Ficou muito feliz por ele ter sido aprovado para a SOPED. A gente estava muito ansioso para essa aprovação. E a gente ficou muito feliz também de ter a oportunidade de apresentar aqui e tirar nossas dúvidas com a doutora Raquel. A Beth deu essa oportunidade para a gente. A Martinha também ajudou a gente nessa questão das dúvidas, de levar para vocês, de a gente também saber melhor colocar quais são as dúvidas e os nossos questionamentos para conseguir poder debater. E é isso. É, eu quero dar uma palavrinha antes de falarem. Eu acho também que vale a pena a gente constar a possibilidade, né, pelo quadro clínico das crianças ser diferente em relação ao COVID, que a gente estava até conversando com a Beth. O COVID, ele abre a porta para infecções secundárias. Então, acho também que vale a pena a gente se perguntar se esse número de óbitos, né, de 2020 não tem a ver com isso. As crianças tiveram COVID e aí tiveram infecções secundárias e isso levou ao quadro de sepsis. Eu estava lendo no Willis de 2019, o Instituto Latino-Americano de sepsis, e ele fala exatamente dessa diferença entre adultos e crianças. Porque normalmente os adultos já têm alguma doença crônica que vem se arrastando ao longo do tempo e aí evolui para sepsis. Em crianças já não é assim. Elas já adquirem alguma doença da comunidade e aí evoluem para sepsis. Por isso, inclusive, que a gente pensou em pneumonia, né, porque é um agente da comunidade e é muito comum nas crianças, né? Aham. E aí... A gente até tentou chegar a ver a questão do COVID no DataSus, mas ainda não está disponível. Porque a gente queria ver também a questão da internação e questão de gasto para ver se talvez esse aumento esteja relacionado à COVID, né? Porque exatamente na época da pandemia em 2020 que teve esse aumento absurdo. Mas a gente não conseguiu ver, infelizmente. A gente até procurou essa semana para ver se ele já tinha atualizado, mas ainda não foi atualizado. Só aparece naqueles dados do site mesmo do governo, só que generalizado e só do Rio de Janeiro não é afunilado nem por questão de idade e nem... É só casos mesmo. Eles não estão separando ainda por idade nem por município. E aí eu acredito também... Eu estava até conversando com a Catarina que acho que o objetivo principal do trabalho dessa pesquisa toda é a gente ter a possibilidade de reverter esse gasto para a atenção primária. Você fazendo uma triagem melhor, mais atenta, mais específica, evitar que essas crianças cheguem a essa gravidade toda e conseguir intervir precocemente, né? Para poder evitar esses óbitos e tudo mais. Estudar melhor o porquê disso, né? como que isso acontece para poder prevenir. Eu acho que esse é o nosso objetivo principal. Perfeito. Então, parabéns, Nita. Obrigada. Obrigada. Então, assim, apresentaram muito bem, fizeram um trabalho muito bonito e o mais bonito que a gente gosta mesmo de ver é essa curiosidade, né? A curiosidade é o que motiva a gente para caminhar e ficar cada vez melhor, né? Sim. Então, parabéns para vocês que em breve vocês apresentem novos trabalhos aqui. Com certeza. Iremos. A palavra para a professora Marta e depois para as considerações da professora Raquel, tá? E aí a gente faz perguntas para ela. Então, professora Marta, fique à vontade. Ai, gente, boa noite. É um prazer enorme estarmos aqui reunidos. Concordo com a Bete, concordo com a Cátia. Esse trabalho com as ligas de pediatria são trabalhos que são engrandecedores para nós. Eles são a esperança de ver uma pediatria sendo continuada por futuras médicas, futuras pediatras tão interessadas na saúde da criança e do adolescente desse país que são essas pessoas que vão perpetuar e vão engrandecer a nossa o nosso país, né? É muito interessante porque trabalhar com alunos e alunas tão interessadas é um estímulo e no momento em que a gente vive uma uma pandemia com todo o impacto que ela causa em nós ter a esperança e o desejo e essa curiosidade dessas alunas e vocês com os alunos com os quais convivem isso dá um estímulo dá um alento para a gente de que há esperança e há um futuro promissor é muito interessante a gente junto às ligas de no nosso caso de pediatria nós vermos essa formatação e essa questão do aprimoramento do aluno não só sobre a aquisição do conhecimento formal que é dado na universidade mas também além dessa desse preparo para assistência eles serem instigados para pesquisa que obviamente é colocada junto com a assistência tem como produto final uma melhoria da nossa prestação de serviço então uma melhoria do nosso olhar para o nosso trabalho isso como elas ficaram preocupadas com o aumento do gasto em relação a esse tipo de internação isso instiga você pensar que políticas públicas a gente deve instituir ou que mudanças de gestão a gente deve fomentar para que a gente possa direcionar os nossos recursos para minimizar os danos de tais 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 condições aonde a gente faz uma promoção de saúde então é muito interessante essa vivência é muito interessante para nós enquanto professores estarmos com elas que elas fazem praticamente tudo sozinhas porque elas já têm essa essa questão essa autonomia e a gente eu como médica de adolescente né me sinto representada elas buscam esse protagonismo elas estão construindo a identidade delas e eu fico muito orgulhosa fico usando uma expressão chula se vocês me permitem babando por elas não é só uma prerrogativa dessa liga da minha entre aspas né mas eu fico muito animada e eu acho que as outras colegas também quando a gente vê essa possibilidade quando a gente acha que está tudo que não tem jeito porque a gente vê tantos retrocessos esses momentos são os momentos que nos dão ânimo para continuar na nossa caminhada eu não sei vocês mas eu tenho me apegado muito a esses momentos que são momentos são bálsamos são injeções de ânimo na nossa trajetória enquanto médicas e enquanto professoras num país vivendo uma situação tão dramática como a gente está vivendo então há esperança e isso me motiva me comove e me encanta então prazer estar aqui e agora eu estou doida para ouvir as considerações da nossa querida que vai dar todas todas as dicas e nos ajudar a responder a essas perguntas que foram feitas e inquietaram essa moçada obrigada Marta é sempre um prazer ter você aqui com a gente sempre muito agregador e eu vou passar agora para a Raquel para as considerações fique à vontade o que você considerar importante de passar para nós para as alunas para o grupo a palavra é toda sua e muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite é um prazer ter você aqui com a gente eu que agradeço profundamente me dá parabéns a vocês a Marta realmente eu concordo muito com ela porque a gente que está na estrada há muito tempo né Bete né Marta a gente vai e parece que volta para o mesmo lugar né isso vai dando tem horas que a gente tem vontade de ai meu Deus o que eu ainda estou fazendo aqui acho que todas nós passamos por isso pelo menos uma ou duas vezes na semana né o que eu ainda estou fazendo aqui eu ainda estou ali dando murro em ponto de faca e qualquer granzinho a gente que coisa boa e a gente já se motiva para continuar o resto da semana né então eu acho que lidar com aluno e ver é olhar para o futuro né a gente está olhando essa geração que está chegando as meninas que estão na residência atualmente é olhando para frente né e a gente tem que estar com o astral lá em cima para deixá-las crescer né porque elas é que vão brigar daqui para frente né cada dia mais elas que vão tomar essa iniciativa de brigar pela criança de brigar pela família no sentido de acolhimento no sentido de cada vez mais olhar a família e a criança como centro das nossas atenções né e não a doença né eu trabalho dentro do CTI sou intensivista né de anos e cada vez mais eu falo para os meninos olha nós não estamos aqui tratando a doença nós estamos tratando a criança o que que a família está vendo como é que a família vê isso e a gente conversa e a gente faz questão que a família esteja junto acompanhando então eu acho que é isso que a gente tem que né cada vez mais ter um olhar diferente da medicina daquilo que a gente quer né daquilo que a gente almeja e eu acho que é isso que a gente espera dessa garotada toda que está chegando aí né com sangue nos olhos como dizem meus filhos também né sangue nos olhos então então é isso é o trabalho foi muito interessante eu acho que traz bastante perguntas perguntas que a gente não tem como responder porque é tudo vocês colheram de uma base de dados né se a gente for começar até a dissecar é as taxas né com a percentagem das crianças que morreram a gente não sabe se essas crianças morreram na emergência a gente não sabe se essas crianças morreram na UTI a gente não sabe se elas morreram numa enfermaria antes e não conseguiram chegar numa UTI né e a gente vai vendo que a percentagem assim por mês mais ou menos fica em torno de 10% de óbito né um mês chega a 12 e estoura eu acho que em 2020 com 21% ou 20% uma coisa assim de óbitos e aí se você pensar em Caxias que não é tão bem servido assim de estrutura de saúde você fica ao meu ver achando que é uma subnotificação enorme né ou se não há subnotificação as notificações estão camufladas em outras coisas porque a gente sabe que na América do Sul quer dizer o Brasil são vários Brasileis dentro de um só né a gente pode ter um ótimo atendimento em alguns centros porque tem uma rede melhor para assistência e vamos ter áreas compatíveis com o que a gente vê na África e em regiões muito pobres também então eu já acho é isso é isso o Brasil são vários Brasileis a gente tem que analisar se você falou na na no na sepsi no 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 trabalho que existe inclusive de adultos né do 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 sobre o spread né que eles fizeram essa avaliação em 65 UTIs do Brasil né e em adultos eles estão fazendo ainda essa avaliação em crianças é um estudo que não está pronto ainda porque ele começou a ser colírio em 2019 exatamente sepsi o do adulto já ficou pronto e baseado no adulto foi criado o spread pad né e no de adulto mostrou que no Brasil era em torno de 55% a percentagem de óbito nas UTIs por sepsi e eu não acredito que a criança esteja abaixo porque a criança recupera mais quando atendida a tempo né a gente sabe que na sepsi o delta T é fundamental se você perder aquele time de atendimento você já perdeu muito de ajudar essa criança a sobrevivência dela então eu acredito que a gente esteja também numa margem elevada de óbito que não é esses 10% mais ou menos que a gente observa aqui então eu acho que aqui tem uma subnotificação sim e isso é preocupante também porque a gente fica sem dados até reais né de avaliação real ou de critério para até investir mais na sepsi porque a sepsi é uma das principais causas de óbito na UTI eu não tenho dúvida né é a que mais mata tanto adulto quanto criança desde que foi criado o sepsi campaign as coisas vieram melhorando muito em questão das mortes porque a gente já começa a trabalhar em termos de metas a serem atingidas durante o choque séptico e criar bundles de atendimento que favorecem uma certa agilidade e uma padronização de atendimento até para a gente poder através dessa padronização comparar os atendimentos e comparar os resultados o que é muito importante para a gente avançar então dentro dessa dessa importância da sepsi né enquanto mortalidade é causa de mortalidade para as crianças e para os adultos foi criado o sepsi campaign foi criado o dia nacional da sepsi o dia internacional da sepsi porque eu aposto se a gente for conversar com um adulto ou com qualquer pessoa o que é um infarto todo mundo sabe mas se a gente for falar sobre sepsi tem gente que nunca ouviu falar e no entanto mata muito mais do que infarto né então a gente também como nos adultos tem uma uma grande mortalidade por crianças em condições crônicas complexas né principalmente a gente fez isso nos hospitais terciários quaternários e a gente tem que entender que a a medicina de 30 anos atrás mudou principalmente dentro da pediatria a gente vive essa mudança epidemiológica né hoje crianças sobrevivem mais em consequência com algumas sequelas seja de uma prematuridade seja de doenças que não eram tratadas antes e que agora conseguem ter um tratamento e as crianças sobreviverem mais então hoje a gente sabe que quase 50% das crianças internadas em hospitais principalmente terciários e isso é um trabalho inclusive de hospital da Secretaria Municipal de Saúde tem um trabalho muito interessante sobre isso pegando hospitais secundários que grande parte das internações as crianças tem alguma comorbidade e são crianças que vão para casa que retornam e estão morrendo mais tardiamente e muitas vezes estão morrendo de sepsis porque as complexidades vão se dando e as crianças vão acabando de desenvolver outras infecções até porque o número de internações de acordo com a doença vai fazendo com que essas crianças tenham um tempo menor de ida para casa e um retorno mais rápido ao hospital então isso também é um fenômeno que acontece dentro da pediatria eu não sei quais seriam as outras perguntas eu acho que essa visão de vocês para 2020 eu acho que foi perfeita eu acho que tem a ver com Covid sim e a outra é que as crianças demoram a chegar demoram sim e eu acho que nesse bolo a gente também não pode deixar de pensar que elas ficaram mais tempo em casa e morreram de infecções respiratórias a gente sabe que o Covid em criança a taxa é muito pequena é menos de um por cento né é mas que algumas crianças tiveram né lá o hospital foi referência para Covid então nós tivemos algumas crianças com Covid algumas que saíram muito bem é quadro respiratório e normalmente com co-infecção era Covid com vírus essencial respiratório Covid com rinovírus Covid com o que fez infecção bacteriana é criança que foi operada com apendicite mas não era apendicite era era Covid né era uma reação inflamatória ligada ao Covid é adenite né adenite e tivemos a Mice tivemos 13 crianças com síndrome multissistêmica inflamatória que é um quadro diferencial também com sepsis e com choque sepsis então será que lá no início né essas crianças de 9 anos por exemplo algumas já não tiveram Mice não sabemos né foi até dezembro né pode ser será que nesse grupo não tiveram algumas Mice que morreram como sepsis era uma doença inflamatória multissistêmica que não foi tratada e reconhecida que demoramos a reconhecer isso né tivemos crianças com pneumonia desenvolvendo igualzinho adulto graves né fazendo lesão miopática fazendo tudo que tem direito igualzinho adulto pneumonia que deixam sequelas né pode ser também e pode ser o que eu sempre falo é a criança bate bola é aquela criança que vai no atendimento é avaliado sai com kit clavulim um anti-inflamatório e um antiter que vai pra casa às vezes um corticodezinho básico né e vai e volta e vai e volta até que ela chega com um quadro gravíssimo gravíssimo né então eu chamo que a criança que vale se você for conversar com a família você vê que ela foi no pronto-socorro ela voltou aí mandaram mais dois dias aí a mãe percebeu que a febre não baixava insistiu foi lá e continua dando antibiótico e vai e aí a gente vê o que a gente vê e não esquecer que às vezes não é só bactéria né a sepsis pode ser viral a sepsis pode ser né por várias outras situações e e e passa desapercebido mesmo né se a gente não ficar muito atento aos sinais principalmente no lactante jovem no recém-nascido que qualquer os sinais são muito discretos né eu ia até comentar isso porque eu e agora eu e a Marcele a gente está tendo a oportunidade de estagiar no meu hotel ao Natal no Daniel Lipe e lá a gente vê que quase toda criança ela é diagnosticada com sepsis então a gente já tinha uma ideia que essa subnotificação não estava acontecendo da maneira correta porque os números estavam pequenos e só naquele hospital que tem muita criança chega a ter mais de 40 assim nascidos internados quase todos sem exceção são tem diagnóstico para sepsis também seja por bolsa rota seja por prematuridade então a gente já tinha uma certa noção que esse número ele está menor do que ele deveria ser pelo menos o de internação e é bom que a gente está tendo esse contato porque a gente vê que não é tão incomum assim que todo mundo passa a impressão que sepsis quem não conhece assim quem não não está estudando a parte sepsis que não tem contato com essas crianças acha que é uma coisa rara ou que só acontece em adultos sendo que a gente vê muito isso em recém-nascido então está sendo muito bom para a gente ter essa oportunidade de poder estar fazendo o trabalho também e aí vocês vão comparar que as duas extremidades são muito parecidas tanto o velhinho como o recém-nascido eles podem não fazer febre eles podem fazer hipotermia eles podem analisar a dor é aquela história da criança não vai bem é um relato é para prestar atenção então quando a enfermeira chama e diz assim doutora essa criança está esquisita isso é um sinal para levar em consideração não é para achar que é besteira né foi esperado exatamente aquela história de warm down a postura que não está adequada né ele não está com o bracinho infletido ele está todo largadinho então são coisas muito sutis né e não existe nada mais característico né para esse período neonatal que é a velha e famosa frase vamos colocar o carro na frente dos bois né porque se você não colocar o carro coisas boas você perde o timing geral né com certeza eu acredito que às vezes em 12 horas ele choca e você não consegue fazer mais nada e vai e então quer dizer nesse caso aí que as meninas levantaram que em 2020 teve um custo por internação muito mais elevado você atribui que tenha sido a essa questão da gravidade mesmo ou assim da demora para levar ao hospital o que que você que você pensa sobre isso assim o que que é o custo conjecturar é porque o custo no ano de 2020 é maior foi muito maior né muito maior dobrou dobrou mas se você prestar atenção ele ele dobra em termos de 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 tudo de percentagem de tudo né porque o ano anterior não chega a ter 10% é de então sai de 10% de óbitos de óbitos para 21% mais ou menos então claro que o custo vai aumentar junto também né é então mas por causa disso né eu acho que sim pode estar relacionado a gente pensou muito nisso né porque às vezes a gente acha é ver só como a doença não é né a gente pensa que os pais provavelmente estavam com medo até deles pegarem ou passar para a criança e ver como um quadro completo eles não estavam eu não imagino que seja a questão de negligência acho que seja mais por medo mesmo de ponta da doença né assustou todo mundo não só quem não é de medicina mas como todo mundo que também estava é da medicina ficou com medo então ainda tinha todo é aquele aquela questão que falava que não era para ir para o hospital que era para ficar em casa então tem a filha que os hospitais muitos hospitais não estavam nem atendendo criança quantas UTEs fecharam para atender adulto é verdade exatamente isso é uma questão que a gente precisa pensar assim essa coisa de infelizmente a pediatria ela acaba ficando rechatada isso é não ter sentido né porque realmente as crianças ficaram com a deriva nesse negócio né eu acho que todo pediatra fala isso né depois colocaram internava qualquer um no meio das outras crianças porque o município não se preparou nem o estado para as crianças com covid podem ser poucas mas elas vão existir principalmente com a pandemia ali tudo vai ser covid mas a gente não pode pensar em covid nas doenças respiratórias vamos ter que afastar e até afastar não pode ficar junto né mas ninguém pensou e aí foi aquela aquele turbilhão eu acredito que tudo isso e acabaram esquecendo que as crianças podiam ter apesar de serem 1% 1% em 200 milhões ainda é uma grande eu acredito que tudo isso tem relação com isso que a Raquel falou ainda mais focando em caxias né pela população que a gente tem ah tá com febre 3 dias mas o médico passou de pirona ah vamos dar umas 15 dias de pirona a mãe às vezes não tem essa percepção de que olha febre tá persistindo preciso levar e aí entra a questão do medo do covid e vai retardando isso porque exatamente isso eu antes de apresentar tava conversando com meu pai e assim a gente tem um entendimento melhor disso quando eu falei a palavra sepsis ele não sabia o que significava aí eu falei pai aquela infecção que todo mundo fala que dá no sangue aí ele ah tá então assim imagina uma população menos esclarecida então assim por se tratar de caxias né que foi bem específico o nosso trabalho eu acho que isso é um dos agravantes né ah vamos esperar mais um pouco vamos esperar quando leva já tarde Raquel você tem uma percepção de que as crianças e adolescentes eles estão menos cuidados no que tange a qualidade do atendimento do acompanhamento deles de uma forma na pandemia nem se fala mas ao longo do tempo e como como a gente está comentando a gente tem mais tempo de voo né mais horas de voo a gente eu percebo que houve uma queda na qualidade do atendimento das crianças é ah eu acho que nessa nesse efeito que a gente tem percebido uma diminuição é da informação da qualidade da informação a uma pobreza obviamente houve um impacto econômico de uma forma global e inexoravelmente isso vai se refletir na saúde e nós somos os profissionais que nos deparamos com essa questão mas você não tem uma percepção que houve uma um empobrecimento uma queda na qualidade das crianças e adolescentes em termos de poericultura em termos de acompanhamento sistemático eu tenho essa impressão de ser Bete o que você você se percebe então eu não entendi a tua pergunta você diz assim já antes ou durante a pandemia eu acho que antes e aí na pandemia isso ficou mais claro é assim o que eu observo eu trabalho dentro de uma UTI né então eu sinto que nos dois últimos anos eu sinto que gradativamente a população está mais pobre isso mais pobre e com mais carências isso eu sinto então assim eu vou dar um exemplo a gente criou um um ambulatório de segmento multiprofissional para atender os pacientes saídos da UTI não todos mas aqueles que ficaram em ventilação mecânica tiveram sepse só que séptico esses que a gente tem que acompanhar mais tempo para ver o que esse agravamento do uso de amina ficar em ventilação mecânica ou enfim ter passado por algum tipo de alteração do nível de consciência pode trazer no futuro dessa criança em relação à parte pedagógica o sono e para a família também para a gente entender como é que é o impacto da UTI para as famílias atualmente a gente consegue não era comum isso por exemplo a gente falou olha a Letícia por exemplo a Letícia foi uma criança que fez uma estafloxia muito grave muito grave muito grave muito grave ela fez trombo numa perna inteira ela ficou muito muito grave e ela teve que sair inclusive em uso de clexane ficou um tempo em uso de clexane é uma criança que a gente acompanha e essa mãe por duas vezes eu já marquei o eco dela no vascular para poder fazer o Doppler para voltar a fazer o eco e ela não vai não vai dizer assim não eu não tenho dinheiro aí fizemos uma vaquinha mandamos o dinheiro aí não pôde ir porque ela agora conseguiu emprego se ela faltar o emprego ela volta a situação então essas coisas que antes a gente não estava vendo tanto estamos começando a ver isso é o que eu posso falar porque agora eu também estou com esse braço de querer ver o que acontece fora da UTI quer dizer o que acontece quando essas crianças saem como é que elas ficam muito problemático isso né então a gente já está com essa problematização dessa situação social é um problema a mais que a gente vai ter que lidar eu percebia eu trabalho no Nesa no ambulatório do Nesa e lá em Caxias eu coordeno o ambulatório de adolescentes e na Barra eu percebo que muitas vezes a paciente não vai porque ela não tem o dinheiro da passagem sim e isso é uma realidade uma outra uma outra questão e algumas raras pacientes mas alguns pacientes tem meu telefone de mandar foto das pessoas de morarem em comunidades e elas não podem sair da comunidade porque naquele momento está em conflito e ainda tem mais essa né então isso eu acho assim eu acho que a gente tem uma convocação real de avaliar essas questões que perpassam o nosso atendimento o nosso trabalho e é urgente que a gente insira a nível da graduação a nível do curso e nós mesmos que é uma visão social do nosso trabalho porque não dá para dissociar você não tem como dissociar nós temos lá no Nesa fizemos um trabalho voluntário de fornecimento de cestas básicas porque nós temos pacientes que são paupérrimos a miséria que a gente não estava ela sempre existiu mas a gente não estava se deparando tanto com ela era um probleminha menos no nosso dia a dia ela está voltando com a força total e obviamente a corda vai arrebentar vamos dizer assim do lado mais fraco então a criança ela fica mais desassistida mas muitas vezes não por negligência da família mas por impossibilidade real e concreta de fornecer a estrutura que aquela criança precisa sim até uma no LIP tem algumas crianças já vi duas eu estou há pouco tempo lá que estão esperando o conselho tutelar liberar sendo que são crianças que precisam de acompanhamento depois que convulsionaram já porque a mãe é viciada em droga e aí não pode liberar a criança porque a criança já podia ter sido liberada já tinha que estar em contato com a mãe já tinha que estar formando aquele laço e vai ser um laço que não vai ser formado logo no início que a gente sabe a importância que é essa formação de laço do bebê com a mãe e não é uma coisa que é possível sabe e querendo ou não no PDC a gente não tem esse contato com esse tipo de relação mais séria de questão de vício né e aí eu fiquei meio assustada assim que eu fiquei olhando a criança que eu vi que ela já tinha exigido peso e ela já tinha recebido o parecer da neuro e depois que eu fui ver a parte social que ela não era liberada porque o conselho estava decidindo se a mãe ela ia poder receber a criança para cuidar dela e se ela fosse para lá se a assistente social ia verificar se a mãe estava conseguindo se manter sóbria então são outros problemas que a gente acaba não não tendo tanto contado assim logo de início a gente vai percebendo isso ao longo da faculdade quanto mais contato com o hospital e com o ambulatório quanto mais você procura mais você acha vários problemas que não dependem só da criança não dependem só da gente sabe como pediatra porque a vontade que era eu queria saber porque a criança foi liberada para essa mãe eu fiquei nervosa eu fiquei assim gente será que ela vai conseguir trazer a criança para ter esse acompanhamento será que essa criança ela vai conseguir se desenvolver bem será que ela vai se alimentar direito será que a mãe vai conseguir dar a madeira se ela não alimentar por conta do uso de droga e não tem o que fazer sabe porque depois que ela sai da UTI eu perco esse contato com ela e até contato com o prontuário sobre a questão do conselho ligar então dá um certo nervoso também da gente estar na UTI que acaba que a gente não tem esse acompanhamento futuro que tem no ambulatório eu acho que é uma é uma angústia nossa assim de acadêmica né de entender que a gente só pode ir até ali mas que tem tantas coisas além daquele limite que a gente chega que interfere diretamente é no sucesso de vida dessa criança né se ela vai voltar voltou um dia mas poxa o que será que aconteceu será daqui tão bem eu acho que isso é uma coisa que afringe a gente mesmo assim mas não é não é privilégio de vocês é muito é muito interessante reconfortante é ouvir da Raquel é essa visão porque com a em relação ao olhar do cuidado do paciente e o paciente não é uma doença é um doente é alguém que está naquele momento necessitando de um cuidado e no caso da Raquel um cuidado intensivo muitas vezes ele está à beira do risco de morte mas que essa esse sujeito ele tem uma história ele está inserido num contexto ele tem uma família e eu acho essa discussão muito interessante porque ela resgata o papel real do que é ser médico nós não somos técnicos em medicina nós somos médicos dominarmos muitas técnicas sabermos fazer diagnósticos diferenciais saber colher uma história isso é uma arte quem sabe colher uma história adequadamente vocês sabem o quanto eu sou chata com isso e fazer um exame físico bem feito isso é grande parte do nosso atendimento até porque para colher uma boa história você tem que estar próximo daquela pessoa você está disponível para ouvir e isso é importante em qualquer setor nós todas aqui vamos ter exemplos de como uma história bem colhida salvou a vida do paciente abriu um leque de diagnóstico diferencial e ter essa visão ampla global do paciente ele inserido nesse contexto isso é ser médico nós não somos técnicos em medicina e não dá para simplificar o nosso trabalho eu achei que eu ia ficar mais velha ia ter mais tempo de formada daqui a uns 20 anos de formada eu vou estar tirando isso de letra hoje em dia eu me sinto cada vez mais tocada mais convocada eu não sei vocês também eu não sei eu sei meninas vocês também o quanto a gente se sente convocada e esgotada em muitos momentos você fala assim eu estou secando gelo não melhorou mas em contrapartida o nosso trabalho que é um trabalho de formiguinha é um trabalho muito pequeno em muitos momentos uma notícia muito real para vocês Catarina e Marcele para todos que estão aqui em muitos momentos a gente acha que o nosso trabalho ele não dá conta mas eu quero dar uma notícia que sem ele ia ser muito pior nós temos força e quando nós estamos juntos como estamos nesse momento tratando de assunto tão relevante num momento tão difícil e nós passamos sempre por momentos difíceis porque escolhemos uma profissão grandiosa mas uma profissão que nos coloca no desafio de estarmos sempre vivenciando dificuldades e estando como a Beth falou sempre na frente das possíveis complicações então é até um treinamento cerebral de você ter duas, três opções Raquel então deve viver isso mas gente o que eu vou fazer você dá vontade assim peraí que eu vou chamar o médico da licença não é então eu acho que isso é muito importante não é Raquel não tem horas que a gente fica assim meu Deus o que eu vou fazer eu não sei gente vamos chamar o médico todas nós temos assim N exemplos uma coisa assim muito importante que é da história né às vezes eu falo gente história a gente nunca colhe uma vez só a gente colhe todo dia porque sempre aparece alguma coisa diferente ou muda a gente que é acadêmico já fica frustrado no início da consulta a pessoa fala que não toma esse remédio aí no final fala que não toma esse remédio eu fico meu Deus coisa aí tem alguém aí você vai juntando aquele quebra-cabeça já internou criança conosco de um covid grave fez choque não sei o que a pressão alta alta mãe não nunca vi aí a gente vai colhendo fala com a avó fala não sei o que não ele tinha umas dores de cabeça não ele resumindo a pessoa como se toma nossa a gente chama de paradigma judiciário né a gente tem sensibilidade de perceber esses indícios para a gente chegar ao bom cuidado aí eu tenho que lembrar só você me trouxe aqui vocês duas me trouxeram o saudoso professor Rubem Matos né que abordou tanto essa questão da integralidade do cuidado que a covid levou ele levou ele no ano passado né e ele falou muito dessas questões do cuidado paciente centrado né sair do médico para ficar no paciente né não tem cada um tem um saber é um conjunto de saberes que tem que estar voltados para aquele paciente o que ele precisa então ele é o centro não sou eu exato o centro é o paciente né então esse cuidado assim paciente centrado eu acho que é é o caminho né então quando a gente diz assim ah é difícil tem hora que a gente não sabe o que fazer tem todo mundo passa por isso aí a gente fica assim ai meu deus e assim não foge da mão da gente né a solução para isso né mas a gente tem que estar atento e tem que estar se mobilizando para tentar reverter eu por exemplo estou preocupadíssima e todos nós né pediatras como que com essa falando especificamente da covid os calendários vacinais né o que vem por aí eu não sei Raquel se você está vendo mais meningites se isso está acontecendo graças a Deus mas é um medo né respiratório é é entendi uma criança que era mas criança assim é estáflopoxia isso a gente interna é certo acidoso diabetes grave que descompensou por conta de covid ou por conta de infecção viral é muito lúpus né porque lá a gente tem lúpus aberta né muito lúpus descompensado muita criança muito adolescente enfim a gente tem de tudo um pouco cardiopatia congênita então assim guardando cirurgia não aconteceram né no período de reclusão né que a gente viu que de uma forma geral não só criança e adulto né diagnósticos de câncer ficaram parados né sim pessoas não não fecharam o diagnóstico e aí o que é que vem de né de vai ver depois né o que o nome vai vir depois eu acho que o que ainda segurou um pouquinho foi que as crianças ficaram um pouco em casa né e isso talvez tenha exposto menos algumas situações então pode ser e por outro lado a violência também aumentou né sim eu ia tentar você perguntar isso você teve assim muitos casos de crianças abusadas do ponto de vista da violência física estou nem falando de abusos eu tive foi uma criança assim não abuso mas você vê que no fundo é um abuso é uma violência porque foi uma adolescente também não sei se a Marta conheceu que veio pra nós do Souza Guiar ela tava grávida ai nem me fala é aquilo foi uma violência né não nem me fala familiar com ela mas assim ela recuperou muito ela ainda não fala mas ela recuperou muito teve o bebê o bebê tá ótimo mas uma violência da ignorância que eu falei eu não consigo nem brigar com esses pais várias vezes com eles porque é tanta é tanta ignorância é tanta ignorância você vê que é ignorância não é maldade é ignorância na ignorância deles eles achavam que estavam educando ela dando uma lição porque ela engravidou aos 14 anos então não ligaram pra ela batendo como foi isso eu não entendi espancaram ela não mas deixou de tratar então ela ficou num quarto vomitando desidratando sem comer e aquilo levou uma mienólise pontinha e ela perdeu ela que era uma menina assim da arte do teatro na escola porque eu liguei pra o diretor da escola que ela trabalhava que ela estudava queridíssima totalmente era uma menina muito muito pra fora né o oposto dos pais eu não sei porque os pais eram muito fechados muito aquela coisa da religião muito severa e e deu no que deu né enfim mas aí voltando ao que vocês estavam falando inclusive dos pais com tóxico né uma das coisas que é diagnóstico diferencial com sepsis choque séptico é overdose então uma coisa que vocês estando numa emergência atendendo adolescente né e cada dia mais cedo pensar em overdose como diagnóstico diferencial porque faz febre faz hipotermia faz taquicardia pode dar choque então overdose de cocaína e de outras substâncias que estão rolando a solta né podem também faz parte do diagnóstico diferencial identizar né é agora acho que Marcelo tinha feito uma pergunta sobre classificação de sepsis não foi sim faz outra pergunta pra Raquel é eu tava lendo no artigo do Ilas agora em 2019 que eles só assim né isso é mundial que eles só conseguiram chegar num consenso em relação a sepsis na pediatria em 2005 e aí eu queria entender por que essa demora e assim ainda hoje ainda existe essa classificação de sepsis e sepsis grave que já não tem no adulto né por que que isso não mudou e por que que demorou tanto pela dificuldade da criança a criança é é são crianças né cada criança tem uma uma hemodinâmica diferente tem uma faixa de sinais vitais diferentes é diferente do adulto que você consegue passar régua pá acima disso é tanto aquilo é tanto e é mais fácil tudo de classificar né na criança já é mais difícil então essa dificuldade dessa variação de faixas etárias dentro de um grupo tão grande também leva a maiores dificuldades em definições também né então por exemplo eles usam hoje sepsis pra eles é muito muito específico eles usam o solfa e faixão não usam praticamente os critérios de circe né pra fazer o diagnóstico mas a gente sabe se na criança a gente não usar esses critérios pelo menos por enquanto a gente vai deixar passar muito caso sim então é por isso que ainda tá nessa dificuldade uma outra pergunta que eu rapidinho só pra fechar é que eu tava lendo também nesse artigo que no o lactato no adulto ele vai ele te dá a informação sobre prognóstico e na criança não porque normalmente ele tá normal eu queria entender o motivo disso o lactato não aumenta tanto na criança como aumenta no adulto mas não deixa de ser também usado na criança então lactato acima de dois é a gente considera um caso grave mas nem sempre o lactato aumenta assim na criança então na criança quando aparece é mais sinal de gravidade como se fosse mais um fator de risco mais sinal de gravidade mas usa o mesmo parâmetro porque como a faixa de idade é muito grande você acaba tendo os adolescentes e crianças maiores que você vai ter um aumento do lactato mas às vezes é mais difícil isso no bebê sim essa grande questão também pediatria essas faixas etárias elas diferem muito em sintomatologia até coisas normais para a frequência entre recém-nascido lactante e adolescente são coisas que são completamente diferentes então eu acho que é muito difícil você fazer esse esquema e não dividir por faixa etária fechar como se fosse parte da pediatria do recém-nascido ao adolescente fica muito difícil fazer esse esquema mas não é tanto que eles no próprio definição de CIS eles colocam de acordo com a faixa né exatamente então mas eu acho que isso foi o grande atraso que só foi feito em 2005 por conta disso porque deve ter sido muito difícil eles conseguirem fazer isso sem dividir por faixa etária além além do que a gente sabe que o número de pesquisa em criança é menor até porque é mais difícil fazer pesquisa em criança não é tão fácil sim então tudo em criança é um pouco mais lento é um pouco mais demorado é muito pensado isso bom no site no chat não tem nenhuma pergunta se as meninas não tiverem mais perguntas o papo tá uma delícia mas já são oito e quinze então você tem mais cara mas fica todo mundo cansado já no final do dia eu ficaria até amanhã eu só quero lembrar uma coisa pra vocês assim pras meninas que diferentemente do adulto né não esperem a criança fazer hipotensão pra achar que ela tá em choque eu tava olhando isso agora a hipotensão é um sinal tardio então eu gosto sempre de lembrar disso porque às vezes a pessoa fica esperando e quando a criança já está em potência ela já perdeu um tempo enorme de conseguir se recuperar então tenha um instrumento né o diagnóstico de choque vai estar em outras coisas né a perfusão a diminuição da diurese alteração do nível de consciência ataque cartímpico ataque quineia presença de pulso pulso fino pulso amplo demais se o choque for um choque quente né enfim mas a hipotensão é um dado muito final diferente do adulto que logo começa com uma baixa resistência tanto que eles usam ou aminas diferentes das nossas então você já começa a usar amina antes né você não espera chegar na hipotensão para entrar com as aminas eu estava olhando isso agora não adulto também entra com amina antes mas aminas diferentes o choque deles é um choque de baixa resistência então eles começam com noradrenalina né normalmente a gente começa com adrenalina a gente começa melhorando o débito cardíaco ok perfeito então gente noite maravilhosa né como a gente imaginava que fosse né acho que as meninas aproveitaram muito nós também nós também plateia também então assim muito muito feliz de estar com essa oportunidade aqui com vocês eu vou passar as palavras finais para as professoras para a gente poder encerrar e em breve fazer mais uma não é Cássia? com certeza professora Raquel por favor só tenho que agradecer eu acho que a escolha de Cépsis e esse olhar para Cépsis foi para mim muito importante eu acho que a gente tem que pensar muito e ter isso assim gravado na nossa cabeça criança adoece sim criança faz Cépsis criança faz Cépsis criança não corre então a gente não quer mas acontece para isso a gente está aqui para cuidar para evitar e fazer o que a Beth mesmo falou evoluir o que é evoluir? evoluir é estar à frente das complicações não deixar que aquilo aconteça mas independente disso as coisas podem seguir um caminho que não é o que a gente quer a Cépsis fala muito bem disso tem aquele bichinho desgraçado que vem contamina tem a resposta do hospedeiro que tanto pode ajudar com sintomas inflamatórios como pode ter uma reação anti-inflamatória violenta e desenvolver uma disfunção de múltiplos óbitos e múltiplos órgãos e a óbito né e aí a gente fecha com aquilo que a Marta estava conversando que enquanto a gente cuidar de pessoas a gente nunca vai estar perdendo porque a gente só perde quando a gente cuida da doença né mas quando a gente lida com as pessoas a gente está sempre tendo algum ganho naquilo então eu acho que é isso que vocês tem que guardar ok muito obrigada obrigada a vocês foi ótimo foi sensacional a sua participação nos enriqueceu demais que em breve você esteja aqui de novo com a gente tá bom obrigada foi um prazer o prazer foi meu Marta foi uma noite maravilhosa eu também ficaria aqui conversando porque essa troca de experiências e uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente está no lugar que elas estão agora quando a gente estava a gente ficava assim tentando absorver o máximo da experiência dos nossos professores daqueles nossos médicos no plantão a forma como lidavam etc e aí agora a gente fica passando a nossa experiência então isso também é muito gostoso né e eu fico muito quem sabe são elas que vão atender nossos netos bisnetos exatamente isso é uma responsabilidade enorme né estou fazendo é isso aí eu fico assim muito feliz de ver é esse essa inquietude entre o que elas estão vendo é aplicabilidade prática daquilo que elas estudam a busca da informação a o engrandecimento teórico e isso tendo uma aplicabilidade prática aliado a esse olhar que a gente eu falo muito isso e aqui a gente tratou muito do olhar da pessoa de uma forma integral é e ter esse olhar na pessoa a medicina como arte medicina é e sendo nós sendo médicos e não técnicos em medicina porque é uma diferença enorme é nós nos enriquecemos do convívio com os pacientes é eu acho que não não tem preço isso nós nos transformamos em pessoas melhores ou pelo menos a gente tem essa oportunidade e essa convocação eu não sei sinceramente se eu seria capaz de superar tantas dificuldades que os pacientes apresentam situações tão inóspitas de estrutura de rede muitos deles sem rede e eles sobrepujarem dentro do mínimo que é feito e aí eu queria que vocês ficassem sempre com essa informação que a gente sempre acha que é muito pouco e a gente acha que tudo que a gente faz é muito pequeno diante dos problemas a gente valoriza muito a amplitude dos problemas e não as possibilidades de solução e as grandes mudanças e as possibilidades ocorrem nesse trabalho de formiguinha um ajudando o outro e quando você vê uma rede instituída quando a gente pensa na doutora Zilda Arnes ensinando na pastoral ela como uma grande divulgadora de misturar sal e açúcar num copo d'água e a gente salvar e mudar mudar essa esse o percentual de morte isso é engrandecedor porque é simples mas é potente então eu fico com a potência desse encontro dessa rede e dessa mescla de pessoas de uma competência inigualável como estamos aqui com esse desejo de fazer mudanças começando pela gente e a gente está sempre juntas e a gente não desistir precisamos estar sempre com a esperança de que a gente é capaz e a união faz a força beijo para vocês obrigada obrigada demais Marta pelas lindas palavras vou passar para a nossa presidente agora gente eu estou até assim ainda com as palavras das duas na cabeça realmente foi sensacional né meninas Marcelo e Catarina muito parabéns pela apresentação acho que hoje vocês ganharam um super presente melhor do que ter sido aceito pela sua pérdida hoje vocês com certeza tiveram uma aula de vida né e realmente às vezes a gente pega um pouquinho da energia de vocês porque está bravo fazer medicina com seriedade no Brasil de hoje mas a gente tem muita esperança a gente tem esperança em pessoas até como vocês como alunos como vocês que vieram aqui trouxeram fizeram um trabalho lindo submeteram um congresso estão aqui defendendo trabalhos cheios de perguntas para as professoras então essa energia que vocês nos dão nos fornecem faz que a gente acorde no dia seguinte vai não eu vou lá vai valer a pena eu vou vai valer a pena vai valer a pena o coração está quentinho é da forma que do jeito que vocês passam o olhar de vocês para a medicina também estimula a gente a gente faz a gente acha eu sempre conversei isso muito com a Marta a gente faz pouco mas esse pouco pode mudar imensamente o mundo de alguém isso para a gente é o que a Kati falou aquece nosso coração de saber que aquele pouquinho ali nossa vai fazer uma mudança imensa é verdade é isso mesmo então vamos descansar agora vamos para a nossa família que também é importante a nossa saúde mental né então é importância assim nossa rede de acolhimento interno né da nossa família e amanhã a gente está de volta lá no nosso trabalho todos nós e vocês nos livros aí nos estudos tá obrigada 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 nada doutor